Professor André Marciglia, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Povo News. Como é que o senhor observa aí essas brincadeiras de bastidores em relação a essa pressão que inclusive existe do campo bolsonarista para que os Estados Unidos barrem a entrada de ministros lá em território norte-americano? Muito bom dia. Bom dia, bom dia a você, a toda audiência. Olha, eu vejo da seguinte forma, eu acho que todo mundo tem o direito de fazer piada entre intramuros, isso acontece muito nos bastidores, eu acho que de qualquer tribunal e de qualquer lugar. O problema é quando essa piada é levada à imprensa, porque isso só chegou na imprensa porque reservadamente, como sempre, de uma forma reservada, algum ministro foi e contou para jornalistas e aí publicou-se isso na imprensa. No momento em que essa piada vai para a imprensa, pela mão dos ministros, isso me parece muito menos piada e muito mais uma provocação. Isso é muito ruim, eu entendo de uma forma negativa que a nossa corte provoque. Eu acho que uma corte, ela tem de ser passiva. Pode ter havido, de fato, um ímpeto ou um impulso de bolsonaristas de levarem isso, por exemplo, para congressistas norte-americanos, mas não existem congressistas bolsonaristas nos Estados Unidos. O Bolsonaro é um fenômeno do Brasil. Então lá, se essa pauta foi comprada, é porque eles entendem que, de fato, há aqui no Brasil não um problema que seja o STF, mas um problema que seja o ativismo, que é contra a cultura jurídica, inclusive dos Estados Unidos, de se privilegiar muito mais a visão do juiz, a visão subjetiva da lei, do que a própria lei, do que o próprio texto legal. Então, essa provocação é descabida. Não é justamente porque me parece que a corte tende a adotar ou passar a adotar um tom conciliatório, um tom formal, um tom mais sóbrio para os seus posicionamentos, sobretudo em relação a congressistas norte-americanos, que me parece que seja o grande risco, vamos dizer, se há um risco de eles perderem vista por conta de congressistas norte-americanos e não por conta de bolsonaristas.